Fala pessoal, aqui vós fala é o VHPS direto do canal O Mago Supremo. Bom pessoal, hoje iremos dar continuidade a nossa aventura em Super Mario World, o clássico e de Super Nintendo. Caso você queira descobrir passagens secretas, fotos fáceis e como chegar no castelo número 4, fique no vídeo que eu darei logo mais. Bom pessoal, voltamos aí, bora lá. Vocês podem ver que eu estou aqui já fora da caverna, não estou indo para o baixo onde a gente encerrou o vídeo passado. Vou começar aqui por cima, na Balmília Secreta 2. Bom, bora lá. Figuei aqui. Bora, bora. É bem complicado passar. A Guerra das Sassarugas. Toma. 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 Pega o Yoshi. Ui, quase que eu perdi o Yoshi. Ah, meu Deus. Ai, Berg. Piscidou. Bora lá. Tem que poder entrar. Eita do céu. Ai. Bora lá. Testei aqui. Vou pegar as peninhas e já volto. Bora lá. De onde paramos. Eita do céu. Bora lá. Vou cuidar nessa parte aqui. Tem... Essas... Bombas... Para-bombas. O... A dor de vida. Toma. Acabei. A missão. Aqui é bem tranquila. Eu que vacilei ali no... Vacilei ali na hora de passar. Mas não tem muito mistério aqui não, pessoal. É bem tranquilo de passar. Para, para. Entra, cano. A explosão. Bum. E pronto. Batemos aí. Vamos pegar o bônus aí da vida. Vamos lá já para a outra fase da água dos golfinhos. Vamos lá para a fase do golfinho aqui. No japonês. Quem não conhece. O Yoshi come os golfinhos. Então... A versão americana não quiseram... Trazer... Pistol. Duas vidas. Tá bom. Tá bom. Às vezes a gente... Na doida aqui. Acerta... Tudo. E ganha... As vidas tudo. Mas aí é tranquilo. Bora lá. A fase aí da... Balmilha. Secreta. 3. Vai ter um peixinho aqui. Fio do Ega. Seguindo você. É só o Yoshi. O Yoshi é... É poderoso. Ó. Vou mostrar para vocês. Não dá para comer. Não atrapalha aí. O golfinho. 3. 2. 1. Aí. Cheguei. Aqui vai vir aquele peixe... Doido. Beçudão. Falei lá. O peixe... O pispinho. Seguidor. Vamos lá. Metade da fase. Já foi. Vamos pegar a Carone. Fase bem tranquilo. Vocês podem ver. É rápido. A gente faz. Só acompanhar as Carone dos golfinhos. Pronto. Chegamos já no fim dela aí. Só entrar no cano. Batei ali no... No time da fase. Pronto. Olha. 40. Ó. Esse é alto. Eu nunca tinha tirado 40 não. Para lá. Vamos pro castelo aqui. Dos Subboss. Bom pessoal. Bora lá. Entra no castelo. E. Derrubar E. Pra ele te abrir a ponte. Para lá. Ah. Passar na manha. Emprego. pega uma linha paninha bora lá na manhã aqui se tem que tomar cuidado com o peixe aí eu acho que eu fiz uma dano com ele e vamos lá mais uma peninha e para lá para ele e essa música é muito boa para cuidar daquela tartaruga para lá para lá para ver pula para cá no cano entramos para lá vamos demorar muito vamos logo direto e para passar aqui passa rápido rápido tá tá aí peixe é peixe é peixe é peixe é da mãe aqui fica a porta do chefão bora lá abrir aqui a gente é vai estar acessando esses e aí pronto conseguimos tomar cuidado só para não ter caído vai seguir passar a fase agora vamos abrir a ponte vamos abrir a ponte para ver ou estou estourou a ponta aqui a ponte de queijo a ponte de manteiga aí só vamos para lá isso é nessa frase essa fase aqui chata 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 que ela é de câmera e aqui dependendo da posição que você pula ou se estripa um pouquinho e aí opa quando cai vai cuidar de casa tataruga cuidado aqui para continuar vamos subir sobe e aí e aí para aqui para cá pulou opa ainda bem aí Campaninha. Fora, sabe? Sabe? Ai, meu Deus do céu. Será que eu morri? Já gás vim aqui na manha. Agora ganhou um pouco de mais velocidade. Pousamos. Não, meu Yoshi. Não. Perdi. Bora lá. Temos no cano. E batemos aí. 29 de bônus. Para ver. 81. Completamos a fase. Bora para a próxima. Um ruim. Eu perdi o Yoshi. Mas, com o poder da edição, eu vou buscar ele de novo. Poder da edição feito. Conseguimos o Yoshi de novo. Bora lá fazer a missão. Aqui, eu saio voando aqui igual um psico louco. Cadê uma descida? Ai, 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 ai. Meu Deus do céu, meu Deus do céu, meu Deus do céu. Eu fiz caca. Eu fiz caca. Eu vou morrer, eu vou morrer, morri. Cacetada. Tchau, tchau. Tchau, tchau. 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 mas, faço bem. Oh, Yoshi! Yoshi! Oh, meu Deus do céu! Passarem nessas copas! Bichos nojentos! Passamos aí! Oh, meu Deus do céu! Sacifício! Eita! Pronto, passamos! Bora lá! Agora o castelo! O castelo! Vamos fazer o castelo! Vamos derrubar o castelo nessa parte agora E aí eu libero aquelas duas partes de baixo Bora lá! Chegamos aí no castelo número 4 Pronto! Vamos derrubar! O Luigi vão copa! Olha lá! Mais uma vez no castelo! Pra cuidar com essas bolas! Eita! Passei! Olê! Eita! 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 Bora lá! A segunda parte do castelo! Vou subir aqui! Esqueci o nome! Aqui! Aqui é só uma peninha! O Luigi vão copa! É o... Inspiração ao... O... O nome do homem lá! Vão copa mesmo! Tá de meio! Tá passando! Dá volta a tataruguinha! Estourar ela aqui na pancada! Opa! Vai pra outra rota! Subindo! Tá chegando! Tá chegando! Bora lá! Vamos enfrentar o castelo aí! Do Luigi vão copa! Lembrando pessoal de... Lembrando de curtir! Compartilhar! Ativar o sininho das notificações! Se inscreva no canal! Se não é inscrito! Deixe seu like! E bora enfrentar o chefe! Aqui é bem na manha! Dá uma pancada nele! Afasta! Aqui é dele! Aqui é dele! Ele vai pular uma vez! Dá uma na cabeça! Opa! Olha! Ficou rápido! Pula pra cá! Vai mais uma pancadinha! Pronto! Acabou! É só isso! Conseguimos aí derrubar o quarto castelo! Só que ainda não acabou o nosso vídeo! Vamos lá liberar... As outras duas partes que tá faltando aqui nessa... Como do quadro né! Que é o quadro mais ou menos! Que é o das pontes! Bora ver a cutscene! Obrigado Mario! Ou... Fuguete! Foi! 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 Toma! Calumbo na cabeça! Os dias como compositor de Luigi... É... Luigi... É... No castelo 4... Acabaram! A floresta da ilusão está logo à frente! Mario deverá usar a sua cabeça para resolver alguns... Enigmas! Bora lá! Explodiu! O calumbo subiu! Liberamos aí! Para a floresta da ilusão! Salva! Mas antes de começar... Bora liberar as outras duas fases que tá faltando! Lembrando vocês aí que... Fases com a bolinha vermelha... Quer dizer... Fase secreta! Bora lá! Vamos liberar! Comente aí pessoal que vocês estão achando aí do... A nossa abertura... Aqui no Super Mario World! Bora lá! Chegamos aqui de novo! Ponte de queijo! Bora passar ela! Aqui na manha aqui... Vocês vão ver que eu... Chego aqui na metade... Teve um bug no final da fase ali... Mas eu peguei o Yoshi porque a gente vai precisar de passar ela de novo! Aqui... É um mistério! Aqui pronto! Só um segundo! Aqui vocês vão ter que estar com o Yoshi... O Loki solta ele... Pega aqui... E bate aqui! Esse caminho vai liberar... A parte secreta aqui... Para baixo! Da ponte de queijo! A gente vai fazer essa fase para vocês verem como é que é! Aí ó! Fase de bônus! Um casal aqui no meio e batendo sem fim! Hum... Acho que vai dar nenhum! Deu um! Epa mano! Bora lá! Vamos ver a próxima parte aí que abriu! Caminho secreto mostrado! Vai abrir para cá! Olha lá! Pessoal! Lago de refrigerantes! Pessoal! Voltamos aí! Vamos lá! Vamos fazer essa fase novamente! Nosso objetivo é chegar lá! Caiu! 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 Boa! Boa! Aí! A parte que a gente tinha que chegar era aqui! Por quê? A gente pegou o Yoshi! Vai subir! Não precisa você completar isso aqui tudo! Só descer esse aqui de novo! Não vai morrer! Vai liberar a fase para a próxima frente! Que é a montanha de biscoito! Vamos lá! Fazer! Este aqui! Depois! Depois! Vamos fazer aqui logo primeiro! Garantir aqui! Fechar o mapa! Esse! Por que o Yoshi ficou? Por que o nosso Yoshi ficou roxo? Não sei! Eu sei o que aconteceu! Mas basicamente! Esse aqui é o... Coisa que... O Yoshi roxo faz! Que garante você voar por cima das coisas! Acelera aqui em alta velocidade! E você vai vim correndo aqui! Vai voar! O Yoshi roxo! Pega uma vida! Sobe! Vamos lá! Já abatei o fim da fase! Tô chegando! Tô chegando! Tô chegando! Tô chegando! Ando! Ui! Rapaz! Tem que ser uma habilidade para... Para desviar! Só cuidar com esses bichos do pézão aí! Olha! Você tem ainda! Fire up! Deve vir mais para cá! Toma! Toma! E pronto! Batemos aí! Conseguimos passar a fase aí! Libera! É! Essa que era a rota mais fácil para chegar no castelo! Preferi o pulsinho para mostrar para vocês! Derrubamos o castelo! Já fibramos aí a fase da... 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 Floresta da ilusão! Né! Agora eu vou fazer a última parte dessa missão aqui! Dessa... Desse mundo né! Que é ser... Lago de refrigerante! Acho que é a terceira vez que eu vou tentar aqui! No vídeo de vocês não vai ver! Vamos lá! Mais uma tentativa! Passar aqui na manha! Eu acho que é lerdo pra cacete! Aí eu acabei de perder! Na manha! A gente tem que passar... A gente tem que passar... Caso a gente fique encurralado com esses bichos! A gente tem que pegar! Botar! Perdi a porra da... Vou aproveitar a invencibilidade aqui pra passar! De novo! Bora! Fazer aqui na manha! Baixa a cabeça! Sai cacete! Passa! 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 Eita! Glória! Pronto! Ai! Graças a Deus! Consegui! Com muito sacrifício! Olha a fasezinha de fez! Aqui acho que vai liberar pra... Pra uma estrela da... A estrela daqui... É esse mesmo! Quero atravessar esse tanto de água aí pra chegar aqui! A gente dá a rota da estrela e depois a gente faz! Ó pessoal! Desculpa! Tá... Um pouco longo o vídeo aí! Mas completamos aí o... Quarto mundo! Meio que o quarto mundo né! Que é a junção das pontes com... Ainda com a caverna! Derrubamos o Castelo 4! Que foi mais fácil que essa fase do... Do Lago dos Enfigerantes! E é isso pessoal! Obrigado a todos que tenham completado até aqui! Uma boa tarde! Boa noite! Bom dia! Boa madrugada pessoal! E fui! Boa noite! Boa noite! Boa noite! Tchau.